Gente, eu tô aqui na Coreia e eu vou realizar um sonho que é entrar no cu! Esse cu aqui parece meio pequeno, mas a gente vai entrar e vai explorar E olha só, o cu gosta muito do som Esse aqui é o som, o som e o som são pra todo lado Mas vamos lá, vamos entrar no cu Olha aqui gente, temos pães, temos coisas, ovinhos O que eu vou comer? Leite Leitinho do cu O miojo, o macarrão do cu Aí, café do cu Aí temos várias bebidinhas E chocolate, bebida alcoólica Olha, a gente bebe muito da PT Tem docinhos aqui e aqui Coisas de tipo, pele e coisas de dente, escovar o dente, gilete Itens básicos do cu E aí agora, deixa eu ver o que eu vou comer Porque eu entrei aqui, agora eu tenho que comprar um pano Que faz aqui, um waffle Ai, o gelo famoso do cu Esse gelo é famoso, hein? Não tinha lugar pra sentar nesse cu, porque ele é bem pequeno Então eu vou pegar meu apple E comer aqui fora mesmo Se vocês querem que eu visite um cu maior, comenta aqui embaixo A quinta série mora na gente Uhuuu Tchau Tchau Tchau